Olhando o ICC assim durante a pandemia, a gente até esquece de quando milhares de pessoas passavam diariamente por aqui. Mas esse cenário pode mudar em breve. O Ministério da Educação estabeleceu que as instituições de ensino superior devem retomar as atividades presenciais a partir de 1º de março de 2021, seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19. A UNB está trabalhando conforme as etapas do seu plano geral de retomada de atividades. Atualmente, estamos na etapa 1. Para a progressão para a etapa 2, a qual tem um percentual de presencialidade, a UNB tem se dedicado a preparar a infraestrutura e a logística necessárias para atender as necessidades dessa etapa. O planejamento inclui a compra de equipamentos, materiais de comunicação e até reorganização dos espaços da universidade. Desde as salas de aula até as áreas comuns. Mas nada vai mudar até o dia 14 de janeiro. Quando o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão vai se reunir. A progressão para a etapa 2 dependerá do cenário epidemiológico do Distrito Federal e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, deliberará sobre uma possível progressão para a etapa 2 após consulta ao COES e ao CK. A principal preocupação é o aumento de infectados por Covid-19 no Distrito Federal e no entorno. A tendência de uma segunda onda de casos assusta e pode frear esse retorno. No Distrito Federal, nós temos observado um novo aumento do número de casos. Não retornamos ainda à situação que nós vivenciamos nos meses de julho e agosto. Mas já se deve emitir um alerta para a retomada das medidas preventivas para que nós possamos evitar novos casos e novas mortes. O receio da professora Valéria é o mesmo desta estudante, já que o problema não se resume ao contágio nas dependências da universidade. Não é só a questão de estar na UNB, mas toda a questão do trajeto. Então, a gente que pega o 110, a gente sabe como ele é lotado e isso não mudaria. Não teria ônibus suficiente. Então, eu fico com muito medo, principalmente pelo deslocamento.